Mas há uma opinião bem mais dura sobre esta nova concentração de poderes no Ministro das Finanças. O bastonário da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, Domingos Azevedo, olha para esta decisão e fala na ditadura dos números contra a dignidade humana. Tudo roda em volta em função dos números e em função das preocupações de natureza financeira e de natureza económica e que a vida das pessoas, ela mesma, até está subordinada a esse pormenor. Eu acho isso de uma diminuição enorme no que respeita à necessária sensibilidade que o fator humano tem na importância que tem e a necessária sensibilidade para a gestão desses procedimentos que deve existir numa sociedade que tem como valor sublime, valor mais alto, a defesa da vida. Mas isso não está a acontecer, diz Domingos Azevedo, que se insurge contra a ditadura dos números num comentário do bastonário da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas a este reforço de poderes de Vítor Gaspar.